A culpa não foi minha, eu juro que eu tentei Eu até tentei mudar, mas a vida me disse não Eu não vim pra esse mundo pra ficar na relação Comecei a namorar pra ver se eu viro gente Mas não posso ver nenhuma gostosa na minha frente Eu juro que não foi culpa minha A culpa não é minha, a culpa é das putas São elas que sentam, são elas que chupam Elas que mamaram, elas que sentaram Elas que me deram até ouvir A culpa não é minha, a culpa é das putas São elas que sentam, são elas que chupam Elas que mamaram, elas que sentaram Elas que me deram até ouvir Eu até tentei mudar, mas a vida me disse não Eu não vim pra esse mundo pra ficar na relação Comecei a namorar pra ver se eu viro gente Mas não posso ver nenhuma gostosa na minha frente Eu juro amor, não foi culpa minha A culpa não é minha, a culpa é das putas São elas que sentam, são elas que chupam Elas que mamaram, elas que sentaram Elas que me deram até ouvir A culpa não é minha, a culpa é das putas São elas que sentam, são elas que chupam Elas que mamaram, elas que sentaram Elas que me deram até ouvir Vai Sanzinho, bota pra descer Chama F do Bob, gol imperador Fredinha JSS Gol da Revoada Uno do Gera Clio do Panda Fim da Revoada 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 Fim da Revoada